Oiê, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vlog e eu convido você a nos acompanhar Mas antes eu já peço para você deixar o meu joinha, se puder, eu ficarei muito grata Dei aqui uma pausa porque eu vou mandar um super abraço para uma pessoa bem especial que me segue aqui no canal Sou muito grata a ela por ela estar nos acompanhando, que é comadre Francinilda Ela nos acompanha, todos os vídeos ela comenta, ela descarrega o celular Ela usou o celular do filho dela, que é Rafael Souza Mas aí quando chega o comentário de Rafael Souza, eu já sei que é comadre A gente se chama de comadre porque antes de eu e Léo se casar, ele morava com a madrinha dele A madrinha dele era comadre dela Aí o que acontece, ele acostumou a chamar ela de comadre e quando a gente começou a namorar eu também comecei a chamar ela de comadre Léo chama ela de comadre, ela chama ela de comadre, eu chamo ela de comadre e ela me chama E ela assiste todos os meus vídeos, comenta, a gente fica muito feliz A gente agradece comadre pelo apoio, que é um super apoio, isso é muito importante Tanto na questão das visualizações como no incentivo, isso nos incentiva mais Léo também agradece, detalhe, eu tô chamando ele pra vir agradecer Hoje ele não quer aparecer nesse vlog Viu? Deixa aí uma bronca pra ele, tá bom? A gente é muito grata pelo carinho, pelo apoio que você está nos dando, tá bom? Por aqui já temos almoço pronto Aqui tem um bode cozinhado, que eu já cozinhei Aqui tem frango frito, que eu fritei pros meninos Eles preferem frango frito, porque carro cozinhado E aqui arroz esquentado, na cuscuzeira Aqui ninguém gosta de arroz esquentado no micro-ondas, então eu escuto nessa cuscuzeira linda Tá pedindo outra Aqui já tem feijão, tudo esquentadinho E aqui tem uma pia lotada, que aqui é do café da manhã E as coisas, né, eu fui fazendo o almoço e já vai sujando Aqui é sobra de arroz, né, tem duas vasilhas Aí como eu esquentei, ficou acumulado Aqui era o feijão e por aí vai, né Agora que eu vou lavar Mas antes de lavar, eu vou desocupar, colocar tudo em panelas menores Vou desocupar essa carne E essa carne aqui, botar em panelas pequenas Pra poder já lavar e deixar a pia limpinha Tchau 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 assim que faz a pasta caseira ela é muito boa dá um brilho no fogão eu amo eu gosto dos produtos industrializados mais esse caseiro também esse por exemplo acho que é um produto caseiro melhor que eu já usei é o que faz aí aqui esse fogão esse inópolis é tão chato para dar o brilho eu não tiro essas coisas eu tiro quando eu vou lavar hoje eu não vou lavar então não vou tirar um passo em meio esse inópolis é tão chato a gente tem que pegar as manhas dele é o macete para deixar ele brilhando porque senão ele fica manchado eu já passei a bucha com aquele sabão caseiro aí aqui eu retiro o sabão todinho vou retirando com a esponja e aqui eu vou lavando a esponja ali embaixo da torneira eu repito esse processo várias vezes até retirar toda a esponja do sabão e faço também do mesmo jeito eu faço no vidro pense numa coisa que eu gosto de fazer é limpar fogão acho que o móvel a coisa que eu mais cuido aqui em casa é o fogão é que eu mais limpo eu nunca conzi um fogão ele sujo sempre se eu for fazer um café e o fogão tiver sujo eu tenho que limpar e aí e aí e aí o fogão tá bem limpinho agora e aí eu já já coloquei as coisas já está na hora do almoço e eu vou dar um jeito nessa pia aqui mas eu não vou mostrar não vou lavar aqui em dois tempos ela tá já limpinha e agora temos uma pia assim limpinha os pratos estão aqui escorrendo mais tarde eu vou e já aguarda eles aí escorrem até ficar sequinho essa imagem que a dona de casa ama que dá paz e agora eu vou passar uma vassourinha na cozinha que o chão tá um pouco sujo mas assim nada demais eu fiz faxina esses dias e a casa tá limpa aí eu vou passar só uma vassourinha para tirar a sujeirinha sujeirinha superficial mesmo que hoje é domingo a casa tá limpa nesse final de semana então é só uma manutenção mesmo toda vez que eu lavo o prato minha roupa molha todinha olha minhas blusas acaba mais assim fica encargue aqui e às vezes os bichos os insetos furam toda vez é isso vou ter que comprar um avental para na verdade eu comprei um avental para usar vou ver se eu pego o hábito de usar e aí e aí e aí e aí e aí Tô usando o vinagre pra limpar ali no lugar das compras Eu vou limpar e depois eu vou arrumar as compras Vou passar, joguei o vinagre, agora vou passar essa esponja E depois eu seco com esse paninho aqui Terminei de organizar É porque essas compras aqui, quando a gente faz a feira Elas ficam numa caixa, num dos quartos Aí eu vou repondo, né? Mas dessa vez eu deixei acabar quase tudo aqui Pra poder dar uma limpada E agora eu vim e repor Pra que é o restante das compras que a gente fez, né? Já estamos caminhando pro final do mês E eu vim arrumar Aí ficou tudo bem arrumadinho Engraçado que eu gosto de arrumar tudo, ó Na ordem Tá vendo, ó? Aqui, os leitos estão tudo na ordem Os nomes tudo igualzinho Do mesmo jeito é o arroz Os nomes estão tudo igualzinho O açúcar também, ó Tudo na mesma posição Tá bem arrumadinho Agora eu vou arrumar a parte dos biscoitos Aqui é a parte dos depósitos de plástico Já dei uma organizadinha Aqui fica a parte dos biscoitos Leite de caixa Óleo Miojo Leite condensado Os molho de tomato Aí eu vou retirar tudinho E dar uma limpada Pra poder Reorganizar Que tem essas Gelatinas Que eu comprei Faz tempo E ainda não fiz Esse aqui eu vou colocar num pote Porque eu tenho um pote de tapioca Eu abri e não Não despejei lá no pote Vou fazer a mesma coisa Vou colocar vinagre Passar esponja Depois eu passo um pano seco O vinagre é bom pra evitar os insetos Dentro do armário Com os alimentos Prontinho Agora eu vou arrumar Aqui os biscoitos Como é que cada pessoa gosta De um biscoito diferente Aí eu vou alternando Coloco primeiro um fortaleza Depois um vitarela Um fortaleza E um vitarela Pra não ficar difícil Pra nenhuma das pessoas E aqui ficou assim Tem esse biscoito aqui Que é fortaleza E esses dois aqui Evitarela Só que são Tipos diferentes Aí tá aberto Aí tá lá os biscoitos fechados Que é Na verdade as bolachas Os creme crack Leite E aqui ficou assim E aqui ficou as Aqui ficou a gelatina E eu descobri Que tem uma gelatina aqui A embalagem Tá ao contrário Eu não consegui Colocar a ordem nela Ó Tá vendo? O nome dela Tá ao contrário Se eu colocar aqui Se eu colocar assim Organizadinho Na ordem Ela vai ficar de cabeça pra baixo Foi feita errada Eu observei isso Aí tá tudo organizadinho Estão fazendo o que aí? Esperando a hora de comer Comer o que? A pizza Devorar a pizza Devorar a pizza Deixa eu ver o que é isso aqui Estão aqui ansiosas Essas meninas Pra comer a pizza Rodrigo Hoje é a noite da pizza Rodrigo fez Deixa eu ver Uma Duas Três Quatro Cinco pizzas Fez essa Fez essa E essa pequenininha E outra que ele já devorou E as minhas estão ali Não gostam não Não é de pizza vocês? Pouco não né? Coloquei as formas assim Pra mostrar melhor as pizzas Eu preciso comprar Umas formas Apropriadas Pra pizza Olha a cara da pessoa Olha essa daqui Como é tão fofinha Bem pequenininha Eu tenho acho que é Três ou quatro Dessa É a de Stephanie Assou demais Eu deixei muito tempo no forno A linha aqui Já foi eu Que comi aquela ali E a que acabou Foi essa É eu tô permitida Me permitia comer Agora a noite Nós fomos lá em Socorrinha Comprar um molho Pra Rodrigo Colocar na pizza Que tinha acabado daqui Aí eu comprei Três molhos Comprei esse maratá Ele foi um e oitenta E comprei Dois desse aqui Já esse foi um e quarenta e cinco E o outro já Rodrigo já usou Aí compramos uma mostandela Da pequena Trouxe um coador de café Que o daqui já furou E trouxe esse quadrozinho pequenininho Que eu achei tão bonitinho O tamanho Pra completar a coleção O cabelo Pra pintar o cabelo Pra completar a coleção Sem pé Pegou dois biscoitos Que pegou dois biscoitos recheados Foi ele Foi ele Pegou pra ele Não foi nem os meninos Eu não trouxe nem eu Pro menino Ai Pro bicicleta da Barbie Tem cestinha É Só ajeitar Botar a frente Hoje é nova, né? É Os pneus tudo nu Tu sabia? Não Ficou feliz? Olha quem chegou Stephanie Passou um mês Na casa do pai Não foi? Mais de mês E ainda trouxe um presente Pra Carlana, né? Bem grandão Bem grandão, né, Carlana? A gente já tava com saudade Dessa negra Cresceu Não foi? E o tempo também Olha o nosso dente Cresceu Cresceu O dente também Abra aí, Carlana E já deu pra ver aqui Pro lado É o que? Eita Caiu Tem que ter bom Eu vou pegar aqui Ai, ai, ai Eu tenho um braço Pra vocês Para voltar Para vocês T segundos Tá vendo? Minus Só assistiam É Eu vou pegar o meu braço Eu vou pegar aqui Fazendo o parto Tá preso lá embaixo Tá preso aqui Eu tô pensando no nome pra ela Já tem até nome Ó, deixa eu pegar o olhinho Ai, nossa, eu vou segurar ela Pode Eu já sei o nome dela Maria Alice Maria Alice Eu sou de que a câmera Ela vem de catinha Eu não vou colocar a câmera dela É, eu gosto de falar Ó o patinho que veio Tá muito fofinho Eu sou de que a câmera dela Eu vou passar só de saco Tá Eu tô pegando a câmera Eu tô pegando a câmera